Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com ele. Pada One, galera, depois de um tempo aqui, tô tendo que abrir o seu postado. Tô preocupado, eu gosto de ver. É, é something. Mas vamos lá, vou tentar voltar aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos, você que gosta do canal. Lançou, na verdade, lançou, acho que... Atenção, se não me engano. Mas só liberou pros brasileiros jogarem hoje. É o Pokémon United. Tinha Pokémon Unite. É o seguinte. O MOBA, né? É o MOBA. Achei bem maneiro. O United Battle. Já joguei duas vezes. Fiz o treinamento básico, né? Pra poder entender o jogo. Tem muitos detalhes aqui. Não tem em português ainda. Já aviso pra galera logo. Não tem em português. Vamos jogar aqui. Já joguei duas vezes. E ganhei as duas, hein? Tô on fire. Tem limite de tempo, tá, galera? É só dez minutos o máximo, tá? Vamos lá. I'm ready. Vou jogar. Muito bem. Vamos lá, galera. Go. Eu tô com o Charizard aqui de novo. E aqui a gente vai primeiro o simples. E assim, só pra lembrar pra vocês aqui que eu não sei o nome dos personagens. Porque eu nunca joguei Pokémon. Parece que eu não joguei. Eu joguei sim. Mas card game. Não lembro mais. Tem muitos anos que eu joguei. Eu tenho card game ainda. Mas não jogo mais. Não tem nem com quem jogar hoje em dia, né? Tudo assim online. É difícil. Antigamente eu ia na casa dos amigos meus. A gente conseguia jogar. Tinha que ficar lendo a regra. Não lembrava de tudo, né? Então eu tô aqui jogando. Cara, eu tô achando legal esse MOBA. Achei bem maneiro mesmo. Achei interessante. É tipo LOL, né? Eu gosto de LOL, mas acho... Sei lá. Não tem muita paciência pra eu jogar o LOL, não. Sai fora daqui. Os caras tão me consumindo aqui. Sai, 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 sai. Deixa eu dar uma upada aqui no negócio. Upei. Ai meu filho. Opa, chegou o reforço aí, beleza. Vamos conquistar esse aqui? Vamos conquistar esse aqui. Ah, tô tomando aqui feiamente. Sai fora desse lugar. Vamos lá, vamos lá pra cima então. Vamos pra cima, vamos pra cima então. Vamos pra cima, vamos pra cima então. Deixa eu pegar um SPALE aqui no 18. Deixa eu me cair agora. Pede nível. Pede nível aqui. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora. O cara tá vindo aqui, eu tô ferradaço. Ele vem que vem ali. Ele vem nervoso, vem que vem nervoso. Ó, tô full, tô full. Hum. Hum, me ferrei, me ferrei. Sai, 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 sai. Meu filho... Eita, tomei aqui. Tomei feiamente. Cadê esse cara aqui? Preciso dar uma recarregada aí galera, segura a peteca que eu tenho que vir aqui e dar uma... Ah, tô sem energia aqui gente... Dei aquela calibrada agora... O time inteiro voltou... É o time, o time voltou, o time voltou... Vamos pro time, vamos pra cima pô... Dez minutos só galera, que eu tenho aqui entendeu? Dez minutos só... Sai fora daqui né filho... Dá um up aqui... Tomou meu filho, tomou... Tem trintão aqui... Aí, tomamos mais um... Show de bola... Acho que estamos na frente né... Ainda não sei ver a pontuação aqui não galera... Mas acho que estamos na frente... A batalha tá dura essa aqui... Vamos pra frente aqui... Vamos pra frente tem mais uma galera ali na frente ali... Caceta... Fui detonado... Detonado maluco... Cacido... Não, vai vai... Agiliza, 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 agiliza aí... Caraca... O cara tá muito monstro maluco... Super Jump... Té... Super Jump aqui também... O Pay ainda cara... Eles estão todos fortes ali... O papo é o único... Aí, o Pay... Agora o Pay... Agora eu tô... Agora eu tô como? Agora eu tô safe... Agora eu tô forte... E aí... Show de bola... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Levamos mais um aqui pro saco... Vamos dar uma recarregada né... Vamos dar uma recarregada aqui... Vamos lá embaixo, o Pau tá comindo lá... Da Tomou Peguei, tomei também aqui Puxei aça aqui, tô full Toma Eita lindo Deixa ele lá, deixa ele lá Deixa eu dar uma ajuda lá de lá Vamos tentar pegar aqui 19 segundos só que falta O cara pegou o negócio nosso ali Vamos tentar pegar um deles ali 5, 4, 3, 2, 1 Time's up Só que eu perdi, não sei 2, 7, 1 Caraca, ganhei Show de bola Então, galera Galera, essa aí foi a primeira jogadinha que eu trouxe pra vocês aqui no canal De Pokémon Units Pokémon Units Primeira jogadinha de Pokémon Units pra vocês Achei madeirinho o jogo, gostei Bem maneiro Mais uma vitória, já tenho 3 vitórias Já perdi 2, né? Joguei com um time ruim aqui Mas perdi 2 e ganhei 3 Show de bola Se você gostou desse vídeo Se você vai pegar Me chama aí pra gente jogar junto Beleza? Agradeço a sua audiência Tamo junto Se inscreve no canal, pô Ajuda aí Valeu, um abraço Beleza? E aí Ajuda aí E aí E não há